Música É isso aí gente, estava aqui nas redes sociais, muita gente participando. Antes da gente começar aqui o nosso último bloco, com os nossos entrevistados, o Anderley Pérez está aqui comigo, o Kleber também. Eu vou chamar uma matéria especial aí, a galera aí já se preparando. Todo mundo comendo um pudim de tapioca aqui, lá da Sun Garland. Eu vou chamar uma matéria que o Marcelo Medeiros fez lá na cascata do Imbuí. Com relação ao aumento do volume da queda lá da cascata do Imbuí, está muito bacana. São imagens impressionantes mesmo. A gente chama atenção inclusive para um olhar diferenciado aí por parte do município, para esse grande atrativo. E me diga se não é um grande atrativo para o município. Vamos dar uma olhadinha na matéria do Marcelo Medeiros. Com as chuvas fortes dos últimos dias, ficou ainda mais bonito um dos atrativos turísticos de Teresópolis, a cascata do Imbuí. Além de um véu mais volumoso, mais cheio e mais convidativo à visitação, outra diferença nessas condições é que há muito mais água do que esgoto. Infelizmente, esse belo véu, essa bela cascata, é formada pelo nosso paquequer, que diariamente recebe grande quantidade desse material despejado por todos nós e que, por outro lado, não é tratado por quem deveria, ou seja, a CEDAI. Como diz o nome, Companhia Estadual de Águas e Esgotos. Porém, apesar de tanto tempo atuando aqui em Teresópolis, a CEDAI nunca fez tratamento de esgoto no município. Então, tudo que vem das residências, das empresas, dos estabelecimentos comerciais, acaba parando in natura dentro do nosso principal curso d'água. Outro problema do próprio Teresopolitano é que muita gente continua jogando lixo dentro do rio, direta e indiretamente, depósitos clandestinos às margens do rio, como lá na beira-linha, por exemplo, onde esses materiais aí acabam parando dentro do rio e, logicamente, terminarão passando por aqui. Esse local tão bonito, tão convidativo, mas tão maltratado. Fica aqui o convite para o Teresopolitano conhecer esse local, principalmente nessa época do ano, quando ele fica mais volumoso, quando há mais água do que esgoto e também visitar esse cantinho aqui, que foi uma área recuperada pela prefeitura após a tragédia de 2011. A equipe do então secretário de obras, Tião Corrêa, recuperou esse local, ficou até convidativo, mas falta agora só melhorar essa questão da água. A expectativa é que a CEDAI faça a sua parte e também o Teresopolitano, que, no futuro, a cascata do Imbuí tenha, nesse paredão, nesse grande véu, somente água e que o esgoto seja tratado e despejado de forma correta em nosso Paquequer. Agora, você imagina o que um município do nosso país não pagaria para ter uma visão como aquela ali, para não ter uma queda d'água como aquela ali, né? E a gente aí deixando de lado, por falta de fiscalização, por falta de ação do poder público. É realmente lamentável. Marcelo lembrou muito bem. Quem sabe a gente não vai ter a oportunidade de ir para lá algum dia na nossa vida e usufruir de uma queda d'água, né? Porque hoje é queda de esgoto, né, Wanderlei? Lá é a coisa... A gente passou perto lá na época do SES Paquequer, né, Wanderlei? O negócio foi feio. É, bom dia antes, bom dia, Kleber. Complicado, né, rapaz? Quantas cidades não gostariam de ter o rio Paquequer cortando ela? O próprio Paquequer, né? O Paquequer é o rio, né? É o rio do Guarani, é o rio que é cenário desse romance importante, que é cenário do primeiro romance genuinamente brasileiro, que é o romance do Guarani, de 1857, né? Então a gente tem essa necessidade de valorizar mais o rio, mas ele virou o valão da cidade, né? Então é preciso que mude essa característica aí. Tem que mudar, né? Para poder apreciar mais esse rio. Ô, Rica, coloca na tela para a gente aí, Wanderlei separou umas fotos aí para a gente terminar o programa de hoje, terminar a semana bem. Vamos ver o que o chefe separou para a gente. Você andou falando muito de vereadores aí, né? Olha a Câmara aí, né? Então, nós estamos aí com a sede da Câmara. A gente mostrou essa foto essa semana, mas o importante é mostrar as outras duas fotos que vêm na sequência dela, né? Essa foto que a gente mostrou é a primeira Câmara Municipal, que era a sede da Intendência, virou a sede da Câmara... Temos uma prefeitura, né, Wanderlei? Que era, a Intendência não era aquele mesmo modelo português, aquele modelo ainda da época da coroa no Brasil. E a Câmara funcionou aí de 1893 a 1899, quando os vereadores colocaram fogo na Câmara, né? Então acabou o problema. Ô, Kleber, sabe o que aconteceu? Botaram fogo para queimar os documentos. E 1890. 1890, né? Aí, isso aí, já acaba o problema, né? A história conta. Isso aí, a história se repete, né? Como fraude até, né? Mas vamos para a próxima foto. Na outra imagem, nós temos para onde teve que ir a Câmara a partir... Quando os vereadores colocaram fogo nessa Câmara antiga, em 1899... O pessoal que botou fogo está aqui? Rapaz, é possível. Porque, na verdade, os envolvidos nesse crime do fogo acabou ficando o tabelhão da cidade, o delegado... É, porque era... Era tudo gente boa, né? Então eles tinham ali um conchavo e eles... Houve processo, nunca se resolveu nada, nunca foram presos, mas os vereadores tiveram que se desentocar de lá, do prédio em escombros, e foram para esse prédio que funcionava ali ao lado do Maguru. Onde tem aqueles prédios de tijolinhos, ali tinha um prédio antigo que funcionou como Câmara, cadeia, hotel, e esse prédio foi ao chão há bastante tempo. Depois é que vai sair, vai ao chão o prédio do Maguru. E esse prédio era o que é chamado de anexo do Maguru, mas não o prédio anexo de hospedagem, porque o anexo do Maguru... O anexo administrativo, né? Era um anexo de lavanderia, era um guarda-móveis antigos, então não é que ali, ou até o Maguru, o Pensão Maguru, nunca funcionou esse prédio antigo da Câmara. O anexo do Maguru era o antigo Pensão Maguru, que era do outro lado, ao lado da Casa Saúde. Da Casa Saúde. Ali tinha um prédio ao lado da Casa Saúde, ao lado de uma escola que tinha ali, então ali funcionava o primeiro Pensão Maguru, quando o Maguru fez aquele grande hotel do outro lado, que é uma fotografia magnífica, é um prédio muito interessante, foi derrubado em 1983, recentemente, já depois de sofrer algumas reformas. Mas o prédio peritivo era muito bonito. Ali é mais ou menos na proximidade da entrada da Hermitage, ali, né? É, antes da esquina, né? Esse prédio ficava ali. Próximo à Renault ali, né? É, onde tem aqueles prédios de tijolinhos ali, logo depois da loja HG. Já se localizou, né, Kleber? Já sabe onde você está, né? E essa banda aí está recebendo, certamente, é posto de vereador, né? Alguma coisa importante. Ah, só gente importante. Tem mais uma, né? Vamos para a próxima aí, Rica. Acho que tem mais uma aí, não tem? Tá. Ah, esse é o... A gente está falando de prédios que foram derrubados ou incendiados. Esse prédio aí é o Torreões. Ele ficava na rua Duque de Caxias. Ele está de frente para a avenida Delfo Moreira. Não exatamente rente à rua. Ele ficava, assim, a uns 30 metros da avenida. Lá onde era a antiga Rica Max, né? Ali onde tem aquela loja de imóveis, por ali. Ele ficava, assim, bem distante da avenida. Tinha um jardim... Tinha um passo à frente, né? E é uma casa construída por italianos. Foi feita como moradia. E já... Ela é de 1872, me parece. É de bem... Ainda da época... Essa é difícil ter foto dela, né? Da época do Império. É, a gente tem muito as mesmas fotos. Por acaso, essa foto aí é a original, que deu cópia, deu origem para várias e todas as cópias. Essa foto é de muita qualidade, né? Dá para perceber. Essa casa foi derrubada em 1927, 28, antes de 30. Porque a Câmara sai de lá. A Prefeitura sai desse prédio aí. Era Câmara e Prefeitura. Ele sai daí em 1929 para vir para o prédio atual. E logo em seguida, então, antes de 1930, ele joga esse prédio no chão para fazer ali uma rua, ligando a Delfo Moreira à estação ferroviária, que é onde é o colégio estadual. Então, assim, coisas que não existem mais, mas que naquela época era tão importante para a cidade criar uma via ali, criar uma rua que não era prevista no projeto original da cidade, para ligar a chegada da cidade através do trem aos hotéis que ficavam ao longo da Avenida Delfo Moreira. Muito bonito esse prédio, né, gente? Essa imagem aí, com certeza, essa aí nas redes sociais vai fazer o maior sucesso. Sempre faz, né? Essa aí é o maior barato. Muito legal, né? Muito legal. E aí, amigo? Então, hoje o dia foi bom, foi tranquilo? Nossa, foi produtivo, né? Eu comecei perguntando da sua semana e o dia, foi produtivo? Nossa, faz parte da semana ainda. Eu acho que hoje traduziu exatamente a semana inteira que eu tive. Opa! Busy. Busy. Gente agitada. A gente não parou o segundo aqui hoje. Parou um segundo, né? Mas o quanto é rico, né? É verdade. O quanto é o participar desse movimento, da gente estar exercitando todos esses assuntos. Eu acho muito bacana a capacidade. Eu tento desenvolver isso, mas eu assim, admiro muito como você, a capacidade de sair de um assunto e ir para um outro. Transitar em qualquer assunto, mas assim, com uma velocidade muito grande. É muito bacana. Eu admiro muito isso. E é uma coisa que eu sempre busquei, né? Para mim, foi essa agilidade, essa habilidade. E a televisão, né? O vir para diário me ajudou muito nisso. Principalmente agora, fazendo o programa, né? Porque a capacidade, as pessoas acho que não sabem, mas eu gravo, às vezes, oito programas. Grava direto. Direto. Então, são empresas completamente diferentes, em que você tem que sair de um lado e para o outro. Você tem que sair daquilo dali para aquele outro universo. E aqui, em tempo real. Só que... É tempo real, não é gravado. Aqui não tem pause, né? Não, não tem. Você sai, você está falando de comida, está falando de livro. Daqui a pouco, de um evento, aí você falou... De banco. De banco. Cara, você sai daqui... Não, juro para vocês, eu saio daqui... Igualmente. Que eu digo assim, gente, eu preciso de duas horas agora, de vácuo, para dar um time, para poder começar a trabalhar em outro canto. É animado. A gente assiste os programas de entrevista das grandes emissoras, né? Está aí o Jô Soares, outros programas de entrevista. A gente acha interessante como ele domina aqueles assuntos, mas aquilo tudo foi trabalhado antes. Tem uma equipe de quatro, cinco pessoas preparando, perguntando... A produção deixou tudo mastigadinho para ele. Esse cara foi... Esse prédio é editante, esse assunto é editar. E aqui não, aqui é a diferença de que... É a diferença de um programa feito por alguém que conheça a cidade, que domina os assuntos da cidade, né? Isso aí, isso aí. Essa coisa do jornalista, que ele sabe de tudo um pouco, se ele exercitar bem, ele sabe de tudo bastante coisa. Isso, isso aí. É importante ter esse conhecimento da cidade, dos problemas, ter um discernimento de como as coisas funcionam. E aí vai permear, vai circular por entre esses vários assuntos, da culinária à cultura, ao jornalismo investigativo, às coisas da cidade, tudo isso é muito importante. Não, e é, eu acho que, em geral, se as pessoas fossem mais participantes do todo, esse exercício, aquilo que justamente foi imposto a gente não ter, que é o pensar, né? Porque a gente não pensa. É tudo mastigado. Tanto que a grande verdade, hoje a nossa grande verdade é o Facebook. Então, aquilo dali é para a gente não pensar. Você tem os telejornais das grandes emissoras, que te dão um mastigadinho, né? Que é para não pensar. Agora, no momento que você começa a interagir, tentando, mas é mesmo isso? É aquilo como estão dizendo? Cara, tu está pensando. Tu está fazendo uma troca. Tem que exercitar isso, né? Agora, lamentavelmente, lamentavelmente, não querem isso. E não permitem isso. É porque é difícil, né? Você pensa numa Terezópolis, que existem pessoas extremamente inteligentes, capazes, cultas. Aonde essas pessoas se encontram para fazer a roda de papo, né? Que se chamaria até de boemia. Nesse novo modelo de sociedade digital que a gente vive, está ficando perigoso você opinar sobre as coisas. Então, está ficando difícil, dificultoso você se informar e entranhar nos problemas, né? Então, é muito mais fácil, realmente, você pegar uma opinião formada, é você criar tabus sobre assuntos que você não pode se meter, porque já vem dez com pedra nas mãos contra você. Então, isso está promovendo um acovadamento da sociedade. Como você ousa ter esse tipo de opinião? Já ouviu isso? É uma beleza, né? Você não sabe nada. É. Mas então, eu não sei nada, mas o pouquinho que eu souber, o pouquinho que eu consegui, né? E quem sabe, né? Isso que eu queria saber. Mas é, e quem é que sabe? Se você se mete em alguma coisa, você é preconceituoso. Se você dá outra opinião, você é esquerdista. Ou você é diretista. Não, se você não diz nada, você é alienado. Quer dizer, você, é assim, mas então, tudo na vida tem um preço a pagar. E eu sempre percorri um caminho, Wanderlei, eu pago o preço que eu acho justo. Como vão falar mesmo, vão falar mal, por exemplo, então eu vou escolher que falei mal de uma forma que pelo menos chame a atenção para mim, né? Então, deixa eu falar. Falar, fala de mim. Eu sou marqueteiro, gente. Gente. Eu sou marqueteiro. Vamos finalizar o programa agradecendo o Wanderlei Pérez, né? Que durante a semana inteira esteve aqui com a gente. Meu amigo Kleber, que toda semana está aqui com a gente, quando pode, né? Brincadeira, está toda semana aqui, né? E hoje realmente foi um dia bastante produtivo. Espero que você tenha gostado. Lembrando sempre que o programa continua nas redes sociais. Você pode ir para lá, participar dos nossos assuntos. Se você viu alguma entrevista aí que te chamou a atenção, entra lá no YouTube, revê, manda para cá alguma dúvida que tenha surgido. Um excelente final de semana para você, que ele seja realmente maravilhoso, que você consiga aproveitar bastante este fim de semana, para começar a semana bem, para começar a semana preparado para os seus grandes desafios. E quando começar a semana, você já sabe, né? O teu companheiro diário, né? Para te manter informado, vai estar aqui, né? O Jornal Diário na TV, na segunda-feira estará de volta. E você, né? Qualquer coisa que aconteça na cidade, nosso jornalismo está de plantão. E a qualquer momento na nossa programação, ele pode estar aí levando para você, no tempo que acontece, tudo o que acontece na cidade de Terezópolis. Um excelente final de semana para todos. Um beijo grande e até a próxima. Oferecimento Segue Rio, gás natural canalizado, fornecimento contínuo de qualidade de vida. Hospital São José, tudo pela vida. Hospital São José, tudo pela vida.